A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que altera a forma de calcular as dívidas de estados e municípios com a União. A medida vai aliviar a situação fiscal dos governos estaduais e prefeituras ao evitar que a soma dos encargos fique muito acima das taxas de juros praticadas no mercado. Cerca de 180 cidades vão ser beneficiadas.